O nome do homem é esse aí ó, Lucas Graves, vai segurando fio, mais um DJ SD, DJ SD Taque vadião, taque vadião Eu, sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Se eu te pedir pra ficar, promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce, desce, só mais um pouquinho Louca, vinda se vendila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a postura do pai Não, não, louca, vinda se vendila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a postura do pai Se eu te pedir pra ficar, promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de Você se entregar pra ficar, promete que não vai embora Se eu te pedir pra ficar, promete que não vai embora A garota, ai, 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 acaba com a postura do pai Bye Love you bitch Doggy